Benefício para as empresas vai ser por meio de crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A expectativa é que a renúncia fiscal chegue a 150 milhões de reais. A lei, que deve ser publicada amanhã no Diário Oficial, pode trazer benefícios para os consumidores, que foi comemorada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. É um dia de se comemorar, tá certo? Porque diante de tantos problemas, hoje nós temos uma situação que até então a previsão era de só até dia 31 de dezembro, depois nós não teríamos mais isso e agora nós temos mais cinco anos em igualdade de condições, quando encerrará para todo mundo e aí todo mundo continuará sem ter nenhum tratamento desigual em relação às regiões que precisam ser incentivadas. Caiado almoçou hoje com o presidente Bolsonaro, que durante o evento assinou a lei que surgiu a partir de uma medida provisória, aprovada mês passado no Congresso. Podem participar do programa fabricantes de autopeças ou montadoras de veículos instaladas em estados do centro-oeste, norte e nordeste do país. O prazo para a apresentação dos projetos vai até o fim desse mês. Para ter acesso ao benefício, as empresas precisam fazer investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, onde estão instaladas. Essas indústrias satélites, ao verem uma empresa podendo ter ainda mais cinco anos de igualdade e xenomia de tratamento, é lógico que vai expandir muito a oportunidade de emprego no nosso estado. Obrigado. Obrigado.